Aí na moral, o bagulho tá louco, é o Andreal e Guião K10 na condução O bagulho tá louco, é o Andreal e Guião K10 na condução Eu já tava muito louco e protei com os irmão Gato água pras menina, fica louco de copão Ontem fluxo no Jorginho, hoje é fluxo, molecão Nós só buscamos a brisa e as palavras terminam tudo com O DJ espancar o grave, elas jogando o rabão O DJ espancar o grave, elas jogando o rabão Tá vendo o combate, todas jogando o rabão Tá vendo o combate, todas jogando o rabão Eu já tava muito louco, bulei um baseadão Gato água pras menina, rebula para os irmão Ontem fluxo no Jorginho e hoje é fluxo, molecão As ideias surgindo, os amigos curtindo o bagulho Eu tá louco, é tudo coão O DJ espancar o grave, ela jogando o rabão O DJ espancar o grave, ela jogando o rabão As gata vem no combate, todas jogando o rabão Porra que rabão, aí bebê, aí bebê Essa aí, essa aí, essa aí É porra, ela tem o popozão Que como disparou o coração Tá ligado? Eu já tava muito louco, me protei com os irmão Gato água pras menina, fica louco, fica bom Ontem fluxo no Jorginho, hoje é fluxo, molecão Nós só buscamos abrir e as palavras termina tudo coão O DJ espancar o grave, ela jogando o rabão O DJ espancar o grave, ela jogando o rabão Tá vendo o combate, todas jogando o rabão Eu já tava muito louco, bulei um baseadão Gato água pras menina, rebula para os irmão Ontem fluxo no Jorginho, hoje é fluxo, molecão As ideias surgiram nos amigos, curtindo o bagulho Tá louco, é tudo coão O DJ espancar o grave, ela jogando o rabão O DJ espancar o grave, ela jogando o rabão As gata vem no combate, todas jogando o rabão As gata vem no combate, todas jogando o rabão Porra, que rabão Aí bebê, aí bebê Essa aí, essa aí, essa aí É porra, ela tem um popozão Que como disparou o coração Tá ligado? Oh, oh!